Olá, boa noite a todos e que Deus abençoe este final de dia já, noite e amanhã é outro dia, amanhã é sábado, dia 15 tem pagamento amanhã, é o final do NIS 2, para quem recebe na segunda, mas o vídeo aqui pessoal quero falar é sobre os bloqueios do auxílio gás, agora é o auxílio gás, porque eu vou fazer esse vídeo e responder aqui para vocês aqui já vi aqui centenas de comentários sobre bloqueio de auxílio gás, coisa que não acontecia antes, havia o bloqueio do Bolsa Família, do benefício mas do auxílio gás não, as pessoas eram bloqueadas, mas recebiam o auxílio gás pelo menos, e agora, nesse mês de abril estão bloqueando o benefício, Bolsa Família e o auxílio gás estava liberado e agora eles bloquearam também o que pode estar acontecendo, por que esse bloqueio pessoal, eu vou dar a minha opinião sobre isso agora a opinião é minha, que eu vou falar aqui o que pode estar acontecendo em relação a esses bloqueios do auxílio gás para vocês, principalmente, unipessoal, vocês que é sozinhos estão com seus benefícios aí de auxílio gás também bloqueados agora em abril aproveitando também, vou responder outros comentários já começar com Ruth Alves Nascimento ela pergunta Marivaldo, fui cancelada em março fiz a atualização no mesmo mês mas até agora não recebi continuo cancelada o que devo fazer? por enquanto você não deve fazer nada Ruth, você já atualizou o seu cadastro em março o tempo ainda está curto eles requer aí uns 15 a 45 dias para analisar essas informações já que você foi cancelada por qual motivo qual for o motivo do cancelamento tem que saber isso também porque o que acontece quando é cancelada, depende do motivo você tem que voltar fazer a atualização certo? para voltar a ter a ter direito ao benefício para atender os critérios para depois você ir lá de novo e pedir a reversão reverter o cancelamento então alguns casos são dois processos outros não alguns casos são dois processos certo? então aguarde mais um tempo 30 a 45 dias depois se não desbloquear se não voltar a receber vá lá no CRAS para ver se você não precisa fazer algo mais ou ligue no 121 a informação no 121 também você terá certo Ruth? Regina Aparecida atualizei meu cadastro dia 27 de março fui bloqueada o auxílio gás estava liberado agora bloqueado também sou deficiente não tenho renda e sou unipessoal é justamente o que eu vou falar nesse vídeo sobre o auxílio gás a Regina aqui ela já tem uma prioridade porque ela é deficiente agora Regina deixa eu falar uma coisa para você você é deficiente você é deficiente deveria estar recebendo o BPC saber disso você deveria estar recebendo o BPC se você é deficiente exatamente o conselho que eu dou procure o INSS de entrada no BPC que você tem direito depende da deficiência também certo? mas deficiente tem direito ao BPC certo? eu vou já já falar sobre o auxílio gás o que é que eu acho que está acontecendo com o auxílio gás atualizei o meu entre 13 e 14 de março e estou bloqueado Fabiola Gomes exatamente vai continuar bloqueado esse mês não recebe mais esse mês já fechou folha aguarde para o mês que vem maio se tudo der certo aí que você atualizou as informações tudo der certo está confirmando que você é unipessoal mesmo você voltará a receber no mês de maio beleza? Felipe Silva Marivaldo me tira uma dúvida por favor o gestor perguntou se o benefício estava bloqueado eu respondi que sim tem alguma possibilidade dele ter desbloqueado? tem sim tem ele desbloqueia sim o gestor pessoal para você Felipe para outros mais o gestor municipal ele tem o poder já de desbloquear ali o seu benefício porém acontece o seguinte já fechou a folha de abril o desbloqueio é feito lá mas o comando só vai ser oficializado no mês que vem no mês de maio entendeu? então Felipe o que acontece o seu pode sim ter desbloqueado agora você poderia perguntar eles respondem é você desbloqueou aí deu tudo certo como é que está pergunta se algum se tiver a boa vontade responde não custa nada ele responder certo? mas se ele desbloqueou você vai saber certo? já já você recebe você pode pode até ligar no 121 certo? que você vai ter a informação agora claro aguarde porque esse mês você não recebe mais só o mês que vem e se ela desbloqueou mesmo e você recebe mês que vem recebe também esse mês de abril retornativo você recebe viu? vamos lá vamos lá Cleide Calazans olha só boa tarde Marivaldo eles não estão fazendo recadastramento estão agendando daqui a 5 não está raro aí tem algo errado eles não podem agendar para daqui a 5 meses isso não existe Cleide a sua cidade está fazendo isso isso é um crime que eles estão fazendo não pode fazer isso 5 meses 5 meses seu benefício já foi cancelado quer dizer você tem até o dia 16 se for unipessoal você tem até o dia 16 para atualizar o seu cadastro eles tem que ver isso aí isso é urgência com urgência está lá o aviso vá lá atualizar com urgência o seu benefício porque o prazo que vocês tem é até o dia 16 para evitar o cancelamento imagina você vai ser cancelado aí no caso e aí você vai ter que reverter o cancelamento quer dizer e outra 5 meses 5 meses olha só 5 meses se você for cancelado 5 meses você tem 180 dias são quantos meses 180 dias pessoal me lembra aí 48 4 meses 180 dias são 4 meses quer dizer você tem 4 meses aí para reverter o cancelamento você pode até ser excluída cuidado cuidado aí que vá lá e procura o livro 121 reclame no FalaBR faça tudo aí você não pode esperar 5 meses não não existe isso aí não tá eu sei que a demora é muito grande mas 5 meses não aí me desculpe crais lá do seu município 5 meses é exagero pelo amor de Deus aí desculpa queria escrever chorando como escreve chorando minha filha chorando chora e vai escrevendo boa tarde quantos quantos nessa hora está com como eu estou chorando chovendo sem saber o que fazer contando com a bolsa para pagar as contas simplesmente bloqueada com 61 eita é duro Francisca desculpa a brincadeira Francisca mas é duro realmente e complicado mas se o seu bloqueio foi por causa do benefício aí o unipessoal e você é unipessoal você com 61 anos você tem prioridade se você é sozinha mesmo você voltará a receber não se preocupe eu estou aqui torcendo por você e gostaria que você não deixasse informado certo porque realmente é complicado eu sei disso eu compreendo aí a sua o que você está passando mas se você é sozinha mesmo e com essa idade realmente é complicado o governo deveria rever isso esses bloqueios para mim eu não concordo com o que está acontecendo eu concordo sim com a revisão certo ser feita a revisão para tirar beneficiários que não tem direito que esteja indevidamente recebendo mas bloquear todos para fazer isso eu não concordo desculpa aí quem foi que teve esta ideia de sair bloqueando todo mundo para depois ver quem está certo e quem está errado não está errado isso aí deveria haver logo né lá no sistema dá para identificar quem realmente tem direito e deixar recebendo que chame essas pessoas para atualizar mas sabendo que essas pessoas estão dentro do direito estão recebendo porque precisam e não sair bloqueando todo mundo certo bloquear todo mundo para depois ver quem está certo quem está errado isso aí realmente é um aqui no Brasil as pessoas não falam as pessoas têm medo de falar reportagem não vê nenhuma reportagem falar que isso não deveria acontecer não eles só vão lá apoiam tudo é tudo apoiando lá telejornal já apoia tudo apoia tudo aceita tudo eles deveriam botar a boca no trombone dizer não está errado não deveria ser assim especialista deveria vir não deveria ser assim como é que sai bloqueando mesmo que vá apagar o retroativo a pessoa passa dificuldade nesse mês e aí a fome espera para daqui a 30 dias não espera não remédio essa senhora aqui a Francisca 61 anos pode estar precisando de remédio e aí o remédio vai esperar a doença vai esperar para o mês que vem governo abre o olho pelo amor de Deus está tudo errado eu concordo com o pente fino com o recadastramento mas bloqueio de todos ao Léo bloqueou todo mundo quem está certo que está errado foi todo mundo bloqueado quer dizer por causa de um todos param está errado isso aí é a minha opinião pessoal está totalmente errado isso aí eu fico muito triste de ouvir certos comentários e desculpa aí Francisca comecei brincando mas depois eu vi que a coisa é séria não é para brincar então eu peço desculpa a você é complicado pessoal vamos lá o auxílio gás minha opinião sobre o auxílio gás eu vou chegar aqui no ponto do auxílio gás me abalou isso aqui certo mas eu vou chegar no auxílio gás vamos lá pessoal auxílio gás esse bloqueio está acontecendo eu eu estive analisando os critérios não é uma verdade prioridades eu estava aqui analisando as prioridades desse auxílio gás porque na verdade o auxílio gás quando foi criado ele foi criado para todos beneficiários do Bolsa Família e BPC certo todos era para ter direito aos auxílio gás certo mas aí o governo depois criou o regulamento para pagar a uma minoria dos beneficiários e aí criou umas regrinhas em cima de regra que foram as prioridades quem teria direito a esse auxílio gás só que não foi cumprida essas prioridades não está sendo cumprida as prioridades certo qual é a prioridade que o governo criou nesse auxílio gás já que não pagaria todo então ele criou qual foi a prioridade todos estarem aí escritos no cadastro único tá está com o cadastro atualizado isso aí é a regra não é a prioridade mas a prioridade era o que famílias com menor renda por pessoa famílias com maior quantidade de pessoa olha só olha só mãe de família certo mulheres famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que esteja sob monitoramento de medidas protetivas de urgência também serão priorizadas certo então a prioridade nesse auxílio gás era para esse público famílias com menor renda famílias com maior quantidade de pessoas certo e o que a gente vê é que muitas famílias com muita gente não está recebendo muitas mães de família não estão recebendo certo eu não estou dizendo que você sozinho não tenha direito tem direito que para mim todos deveriam ter direito todos sem exceção mas já que criou a prioridade essa regrinha não cumpriram e não estão cumprindo e aí pode ser que esse governo agora nesse pente fino esteja identificando também essa situação do auxílio gás e possa ser não estou dizendo que sim tomara que não que vocês que estão recebendo continuem a receber certo o seu auxílio gás mas pode ser que o governo venha bloquear esse auxílio gás e até mesmo cancelar esse auxílio gás para quem é sozinho porque quem é sozinho não está dentro da prioridade a não ser que seja mulher vítima de violência certo ou até mesmo pessoa deficiente ou de idade aí pode ser que tenha direito de seus auxílio gás não está na prioridade mas pode ser que sim certo mas pessoa sozinha eu já vi aí jovens sozinho já vi comentário aqui tá uma jovem de 30 anos 32 anos ela sozinha ia receber auxílio gás enquanto já vi mães com 4 filhos 3 filhos família com 5, 6 pessoas 7 pessoas e não recebeu auxílio gás então os erros tem nesse auxílio gás e pode ser que agora esse governo esteja identificando isso e vá corrigir esse erro também ou paga para todos ou paga só para quem está dentro dos critérios das prioridades como foi criada é isso que eu acho que pode estar acontecendo certo desculpa eu falar a verdade mas é o que está aqui na lei tá nos regulamentos que eles criaram depois desta lei porque na verdade a lei na verdade a lei do auxílio gás era para todos os beneficiários e eles criaram um regulamento regulamentando cortando praticamente todos só deixando para 5,5 milhões e aí criou essas regrinhas dentro das regras que já existiam da lei para não pagar todo mundo pronto é isso que acontece mas pagando de forma errada se há regra e não estão cumprindo as regras desse auxílio gás então vamos ver se realmente é isso que eu estou falando ou se realmente está bloqueado por causa do bloqueio mesmo da revisão ou eles vão corrigir essas falhas que as falhas são deles foi falha deles do sistema ou deles que deram auxílio gás para pessoas sozinhas e deixando famílias que deveriam ter o direito famílias mais numerosas que eu quero dizer que deveriam ter direito ao auxílio gás que é o que está na prioridade e não está recebendo olha só o que eu estou falando certo depois não venha para cá dizer que eu estou dizendo que vocês não tem direito eu sei que todos teriam o direito deveria ter o direito só que agora nesse momento eles criaram essa prioridade e não estão cumprindo com essa prioridade certo pessoal é só isso o joinha o like o gostei se inscreve em nosso canal encerrando por hoje boa noite para todos amanhã estarei de volta amanhã é sábado mas sempre estarei aqui para tirar dúvida de vocês se vocês tem dúvida por favor comentem 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 aqui abaixo do vídeo eu sempre estarei aqui para tirar a dúvida de vocês e sempre do lado de vocês nunca contra vocês nunca e aí e aí Obrigado.